De cards pra você recarregar aqueles gemas e ficar gemadão no seu Free Fire Claro que tem aqui Redoscoins.com.br Quem aí lembra do Batman no Frontfire? Senta que lá vem a história I am the Batman E estou de volta às ativas Neste exato momento Uma vida inocente se encontra em perigo Lacraios! Essa é nossa prisioneira Não deveriam deixar que o Batman e o Robin a peguem Esse palhaço foi longe demais Levou ela pro deserto E está achando que não vamos atrás Ele está muito enganado Venham Robin Vamos pegar esse palhaço E salvar a princesa Já deixa o like no vídeo Que está insano Domingos apresenta Batman O resgate da princesa Batman E não é Versão brasileira Everett Richards Rob, tá me ouvindo? Sim, sim, sim Óbio é o seguinte, ela tem que salvar essa princesa, meu parceiro Vambora, vambora, vambora Vamos aqui para a escândida aqui para ver se tem a localidade dela Vambora Vocês já atacam a faquinha? Vocês já atacam o seu equipamento? Sim, sim, sim Beleza, então vambora, vambora, vambora Mas tem que ser na cautela, tá? Você vai atacando a saquinha nos caras, eles não sabem a nossa posição Deixa eu dar uma olhada aqui, para onde que eles estão? Calma aí que eu tenho meu bate sentido, relaxa Deixa eu ver aqui Onde que eles estão, hein? Deixa eu ver no mapa Eu fiquei sabendo do boato que eles estão por aqui, ó Para playground, então vamos ficar de olho nele Bora, 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 bora Vamos observar essa cidade Sim, sim, vem para playground Ele nunca vai ter achado esse esconderijo É mais que secreto Vamos dar uma olhada lá Eu tenho quase certeza que os caras estão para lá, então vambora Vem, 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 vem Pega esses caras Relaxa, relaxa Eu sou o Batman É, mas durou um pouco Quem é? Sim, pula aí Eu tô de faquinha Você não consegue não? Beleza, beleza Você não trouxe os nossos equipamentos? Ah, que, que, que Eu tenho quase certeza que eles estão ali, ó Eu tenho quase certeza Calma aí, eu estou indo, bora Vem, 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 vem Vem, é por aqui mesmo, é por aqui mesmo Ó, ó, ó Tá tendo alguma coisa aqui Tá tendo algum boato Venha, 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 venha Estou indo, estou indo Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo Eu tô vendo, estou vendo O problema é que eu não posso atirar Que eu não sei se eu mato a princesa Ou se eu mato o Coringa Nossa, tem muito Coringa ali embaixo Calma, calma, calma Robin, nós temos que pensar Alguma estratégia pra salvar aquela princesa Ele nunca vai conseguir nos pegar vivo Tem muitos Coringa aqui embaixo Nossa, tá cheio de mina, doido Nós temos que salvar eles Nós temos que salvar eles A princesa tá lá, doido, ó O problema é que eu tô com medo de atirar E pegar a princesa Vem, cadê você, Robin? Bora, 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 bora Ó, é o seguinte Nós vamos ter que dropar nossas armas Dropar nossas armas Dá pra usar as armas Fica só com a arma Fica só com essa faca Tá com essa faca aí? Estou Beleza, tá beleza Vamos escondido, vamos escondido Os caras tão lá embaixo A gente tem que escondido Vem, 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 vem Não pode deixar eles ver nós Vem por aqui, ó Meu Deus do céu, cara Venha, 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 venha Você tem gancho? Tem gatilho, alguma coisa? Eu tenho faca Mas você não sabe nenhum gatilho, não? Não Vamos, vamos, vamos Tome cuidado, toma cuidado Tome cuidado Não deixa a gente ver Eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá Bora, 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 bora Tome cuidado, Robin Não deixa a gente avistar, hein? Sim, sim Vem, 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 vem Cuidado Tome cuidado, Robin Não deixa a gente avistar, hein? Sim, sim Vem, 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 vem Cuidado Já tem um gelo à vista Sim, sim Eles estão lá em cima Eles estão lá em cima da torre mais alta A gente só quer o Coringa, pô A gente só quer o Coringa Relaxa Ó Te avistaram, será? Acho que não Tô aqui dentro da casa Calma, a gente tá infiltrando de garzinhos Deixa eu ver o garzinho Ó, tô vendo, tô vendo o Coringa ali Tô vendo o Coringa ali Vem, cadê, cadê Me dá essa faquinha Me dá essa faquinha pra me matar uns Vem, sobe aqui na casa Sobe aqui na casa Suba, suba, suba Dá pra faça, dá pra faça Boa, boa Parece que você tá com o gatilho O negócio é levar um Calma Tenta levar Calma Olha o tanto de Coringas Calma, relaxa, relaxa Ó, tem um aqui embaixo Será que ele sabe quando a gente atira? Acho que não, né? Acho que marca no mapa Eu acho que não, acho que não Acho que não Venha, venha, venha Cuidado, venha com cuidado Tá muito protegido aqui em cima Ó, eles tão ali em cima Se eu jogar naquele Coringa lá Eu tô com medo de pegar na princesa, pô Então não pode Calma, tenta matar ele Boa, Robin, boa, Robin Não deixa eles pegarem nós Não deixa eles ver Não adianta chorar Vem, vem, vem Ah, eu acho que me viram Acho que me viram Acho que me viram Eu te tô com, velho Se me viram Temos que fugir logo Olha, ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Nossa, cara Como é que a gente vai salvar ela de lá agora? Meu Deus É o seguinte, é o seguinte Mata, 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 mata Mata todos os Coringas Mata todos os Coringas Todos os Coringas Se você vir, mata Rápido, rápido, rápido Pode matar, pode matar Pode matar Pode matar Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que tem a nossa princesa Cadê a princesa, cadê a princesa Eu tenho que salvar a princesa Eu tenho que salvar a princesa Calma, relaxa Bora, 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 bora É impossível Não acredito que ele fugiu, cara Dessa vez você escapou, seu Coringa vagabundo Solta a princesa Eu sei onde você tá, rapaz Onde é que você tá, bora, 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 bora Eu estou aqui Onde é que você tá, passa a localização, passa a localização Tá achando o que? Vem, Robin, vem, Robin Vamos pegar esse, vamos pegar esse cara Vamos pegar Vamos pegar ele É melhor você não encostar nenhum dedo, né? Eu tô te avisando, viu? Eu e o Robin vai te pegar Vou te massacrar, você, esse otário Só se você rodou isso Só se você rodou, então fica já Então Bora, Robin, bora, Robin Mesmo ele sendo o Batman Ele nunca me encontrará no meu esconderijo mais que secreto Cuidado, toma cuidado Se você estiver avistando eles, já fala que nem a gente desce do carro, tá? E já estou olhando aqui Bora, 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 bora Tá achando aqui, rapaz Tomar que não fizeram nada com a nossa princesa, cara Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé Bora, bora, bora Vai de carro Vai descontrair nele Vamos pensar que nós dois tá no carro Enquanto eu vou pegar esse Coringa ladrão Safado Bora Vai pro outro lado, né? Robin Tem que perder mais coisa Bora, Robin Bora, Robin Aí, por aí Eu vou extrair Por cá Ó, já tô vendo Hum, já tô vendo Já tô vendo que eles estão Campar de vagabundo, lazarenta Porra, porra Vamos acabar com esses caras Já invadi, já invadi Bora Tô vendo uma Nossa Eu tenho uma bem em cima Você aqui de a pé Eu tenho uma bem ali em cima, cara Eu não consigo me matar Eu achei a princesa, achei a princesa Achei a princesa? Achei Tenta salvar ela, tenta salvá-la Que eu vou matar todo mundo aqui Tenta salvá-la Ai, meu Deus do céu Nossa, nossa, nossa Me descobriu, me descobriu, me descobriu Me descobriu, me descobriu Eu tenho que sair daqui, tem que sair daqui Tem que sair daqui Eu tô sozinho, tô sozinho Com vários cuidinhos Calma, calma, calma Onde tá a princesa? Onde tá a princesa? Fala pra mim Fica uma aqui comigo Vou ter que levar ele Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Leva, leva, leva Leva, leva Acabem com ele, acabe com eles Vamos salvar nossa princesa Onde tá, onde tá, onde tá? Vamos ter que levar o máximo de coringos Onde tá, onde tá? Vai ter que dar um jeito, vai ter que dar um jeito Vai ter que dar um jeito Bora, 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 bora Vamos acabar com todos os coringos E salvar nossa princesa Ó que estão descendo aqui um Vem, 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 vem Venha, 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 venha Acabe com ele, acabe com ele, Robin Bora, Robin, bora, Robin Acabe com ele, acaba com ele Não deixa ele se safar Matei um, tá vindo outro, tá vindo outro Tô acabando com todos, tô acabando com todos Bora, 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 bora Onde tá o carro, onde tá o baixo carro? Tá lá embaixo na ponte Boa, calma, calma, calma Tem um aí embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo Matou? Boa, Robin É isso, isso que eu te ensinei, meu garoto Impossível Ele me achou Não é possível Mas eu nunca vou me render Bora, bora, toma cuidado, toma cuidado Ó, tô vendo, tô vendo a princesa, tô vendo a princesa, tô vendo que tá Bora, bora, pega o carro, pega o barco de carro Pega o barco de carro Vou salvar a princesa, calma Tá lá embaixo Pega o barco de carro, pega o barco de carro Pega o barco de carro, pega o barco de carro Tá gente coringa aqui Não deixa a nossa força passar, meu Deus do céu Ele foi destruído pelos coringas Sério? Destruí o nosso carro? Sim Aham Dá um jeito de fugir, dá um jeito de fugir Calma, eu vou salvar, eu vou salvar a nossa princesa Calma, relaxa Corre, 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 o gás tá vendo Esse gás é muito perigoso Vamos, vamos, vamos Boa, Robin, boa, Robin Ó, tem mais uma ali em cima Boa, boa, aqui a nossa princesa Nossa, tá cheio de coringa aqui Cuidado, cuidado, cuidado Afasta, afasta, rapaz Recua, recua, recua Recua, Robin Vamos levar o máximo possível Boa, 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 boa Vamos levar esses coringas Esses coringas tão achando aqui Temos que salvar a nossa princesa Meu Deus, esses coringas são fortes Levei um Boa Levei outro Boa Vamos acabar com todos os coringas Bora, 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 bora Tão fugir com a nossa princesa, bora Enquanto nós estávamos lotando Ele fugiu Salva, 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 salva Não fuja, não fuja, garota Você é o único que garantia que eu tento Eu não pegar a surra do Batman Não fuja Fique aí parada Fique parada Não sai daqui, não se mova Deixa eu ver se ela está Deixa eu ver se ela está Tem que subir nas árvores aqui para ver o que eles estão Eles estão fugindo Bora acabar com ele, bora acabar com ele Ah, tá achando que vai pegar água, seu safado Tá achando o que? Não, vai pegar suas costas Não precisa pegar, tá não Bora, acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele Vai Você nunca, você nunca pegaram ela viva Salta ela, rapaz Salta ela, não vai te pegar você, viu, seu maluco Você nunca vai achar ela Onde você está, princesa? Onde você está, princesa? Estou aqui, Batman Estou aqui Esconta, cai a boca Cai a boca Estou aqui, esconda Onde você está, princesa? Não atira, princesa Eu vou salvar, vou te salvar, vou te salvar Não atira Eu vou te salvar, vou te salvar, princesa Não atira Não mata ela, não machuca ela Nossa, Coringa, eu vou te acabar com você Não atira, não chegue próximo Não chegue próximo, Batman Tá certo, tá certo Coringa, Coringa, Coringa Vou te dar a última chance, eu vou te dar a última chance Oh, Robin, vai, Robin Não chegue, se você avançar eu vou, eu vou Eu vou Solta ela, solta ela, rapaz Solta ela, rapaz Salva, vai, Coringa, vai Salva Salta ela, rapaz Coringa, acabou Coringa, o jogo acabou por você O jogo acabou por você, Coringa Não, não machuca, não machuca O jogo acabou por você, Coringa Eu me rendo, eu me rendo O jogo acabou por você O jogo acabou por você Desce logo, desce com ela Desce com ela, vai, vai Desce com ela, desce com ela Atenção, todos os Coringas Chega pra trás Chega pra trás, caramba Chega pra trás, sai daqui Saia Todos os Coringas parem, 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 parem Chega pra trás, chega pra trás Todos os Coringas, fica atrás aí Fica pra trás, fica pra trás Princesa, vem pra cá, princesa Venha, venha, venha Pode vir, pode vir Robin, Robin Se prepara aí, deixa a coisa não Sim, sim, sim Vem, vem, vem Tem um Coringa maldito aqui Eu matei um ali também Fica moscando aí, vai tomar cabo Vai tomar cabo Calma, não me machuca Mata você também, mate você também Eu tava só brincando Desafasta a princesa, vai, vai, vai Desafasta a princesa, vai, vai Eu tava só brincando Desafasta, desafasta, desafasta Desafasta, fica aí Eu tava só brincando Vem a princesa, vem a princesa Aqui, fica aí, fica aí Fica aí Fica aí, otário Você acha no que, otário? Ah, 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 não Antes, antes de você me prender, Batman Ah Eu quero só, eu quero só te perguntar uma coisa, mano O que? Por que que, sempre tu anda com teu companheiro no carro, mano? É porque tu tem medo que roube, hein? Meu Deus Sempre Coringa, sempre tem as piadinhas boas Se vai morrer aqui agora, maluco Tem dessa não Se se vira, se se vira, vai Pode lutar Luta, 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 luta Bora, Robin, bora, Robin, bora, Robin, bora, Robin Vamos, vamos Mata eles, mata eles, mata eles Acaba com ele, acaba com ele Bora, Robin É isso, a princesa É isso, é isso, a princesa tá salva Boa, princesa Jogou muito, hein, princesa Tamo junto E assim, Free Fire City está segura novamente O Coringa foi derrotado E a princesa a salva Se você gostou desse vídeo Não brinque com Batman Deixa seu like Se não o bagulho fica louco E aí E aí E aí E aí E aí